E aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite Isso aí vai depender do horário que você estiver assistindo esse vídeo Pra quem não me conhece, meu nome é André Ednei Sou artista orientador de cartoon das oficinas culturais de Caraguatatuba E na aula de hoje nós vamos fazer o rosto em perfil Então, sem mais delonga, vamos pra prancheta! Então pra nós fazermos o rosto em perfil Primeiro a gente vai ter que escolher a forma geométrica que a gente vai usar Eu vou usar uma forma geométrica Como se fosse uma gota de ponta cabeça Primeira coisa na construção do perfil É entender que essa forma geométrica que eu vou usar Ela vai ser dividida ao meio Então eu vou usar este pedaço Então a gente tem que, a primeira coisa que fazer é o que? Colocar somente o pedaço Que nós vamos usar Pra construir este rosto em perfil Então Pronto Fiz o formato Mas não é só pegar essa forma E dividir ao meio E já sair desenhando A gente vai ter que entender Que a nossa forma vai ter As partes do rosto integrado nela Então Eu já peguei essa forma geométrica E dividi ao meio Construí-la aqui Desenhei-la aqui Aí eu vou marcar a altura Onde vai ficar o olho Entendendo isso Eu já posso construir este olho Vou pegar uma forma geométrica Para a construção deste olho Então Desenhei O formato Do olho Pronto O formato do olho definido A gente vai entender que Esse rosto Ele vai ter A testa O nariz Dependente do formato O contorno Ó Recaptuando Testa Nariz Poderia ser qualquer outro tipo Coloquei um bem simples aqui Só para ficar fácil a explicação A boca Vou fazer ele aberto Para ficar mais simples De entender Mas vai ter o contorno Da boca Na parte de cima Eu vou fazer aqui A marcação Também da parte de baixo E o queixo Deixar bem Marcada Para vocês entenderem Onde está cada parte Dessa Desse rosto Até aí tudo bem Consegui fazer o contorno Da testa Nariz A boca Marquei aqui o olho Vou fazer até a sobrancelha Aproveitar e fazer a sobrancelha Então Vou fazer também A parte Do dente Do personagem E a parte De trás Da boca Que eu vou desenhar De preto Eu consigo Fazer toda esta construção Faço também A sombra da boca Fazer até aqui O canto Da boca Marcação Da língua Ok Pronto É Em seguida A gente tem que fazer o que? A parte Da orelha Então ela pode estar Mais para baixo Mais para cima Pode estar nessa altura aqui Pode estar mais para baixo Vou fazer aqui Mais abaixo Vou fazer agora aqui O maxilar Do rosto Do rosto do personagem Se desenhado Vou deixar mais Arredondado aqui Vou deixar um pouquinho Quadrado Na parte Do maxilar Escurecer um pouquinho Mais Essa Orelha E em seguida E em seguida Eu vou desenhar Nessa altura aqui O pescoço O pescoço Dele Vou dar uma Olha Só para Vocês entenderem Cada parte Do rosto E Por final Aqui Eu vou colocar A parte da cabeça Dele A parte de trás Da cabeça Do rosto Da cabeça Do rosto Ah Do rosto Vou marcar aqui, pegar sempre o bolso. E está pronto aqui. Lembrando que, para construir o rosto, quando você escolhe a forma geométrica, você vai ter que imaginar ela cortada ao meio, porque você virou essa forma. Então vai estar só a metade dessa forma aqui. Então você colocou a forma, só que a forma, a parte do rosto, nariz, ele não vai ser um traço reto. Você vai ter que colocar todos os contornos, testa, nariz, parte da boca. Então cada parte vai ter seu espaço. Também, na parte de trás, a orelha, ela vai ter que respeitar também aquela altura, se você vai colocar na parte mais alta, na parte mais baixa. Vai aparecer só um olho, porque está em perfil, está dividido ao meio o rosto. Na hora de fazer ele em perfil também, você vai ter que estudar, prestar atenção na hora de construir o seu personagem. Se ele tem o rosto com o maxilar mais quadrado, mais arredondado, e você vai ter que fazer essa mudança do perfil, né? Para ele ter uma coerência do mesmo personagem, só que em poses diferentes, tá? Desenhar o pescoço também bem certinho, não tão à frente e não tão acima, né? Na parte que fique mais proporcional ao rosto do personagem. A orelha, você vai escolher o formato que você vai usar para a construção do seu personagem. E a parte de trás da cabeça, tá? Que aí, quando você for inserir o cabelo no personagem, fica mais fácil de você dimensionar onde vai ficar a construção do cabelo. No mais, a construção do rosto em perfil é isso. Não é difícil, é mais treino. Então, pegue, estude formas, coloque ela em perfil, não só uma única forma, mas teste várias formas, vê qual forma se adequa melhor ao seu traço e comece a criar o biotipo dos seus personagens, que vai ser o seu traço na hora de esboçar e finalizar os personagens. Porque para facilitar a construção dos seus desenhos e chegar ao seu estilo, é ver qual das formas que ficam melhores no seu traço, tá? Então, treinem bastante, brinquem bastante com as formas, não fique preso a uma única forma e faça construção de rosto diferentes. No mais, era isso que eu tinha que passar. Agradeço a paciência e a atenção de vocês e a gente se encontra na próxima aula, tá bom, gente? Muitíssimo obrigado e até!